Oi amorzinho, tudo bem? Vamos hoje, minha vida, pra mais uma caixa da Dona Bom, meu Deus do céu! Essa caixa tá muito rechada, tá muito grande, eu tô muito empolgada pra abrir com vocês, tá bom? E se você gosta da Dona Bom, já começa metendo esse dedo cheiroso no meio do like, amiga, deixa o like do amor aí pra mim, tá bom? Então, inscreve no canal também pra você ficar sempre por dentro do que é de vez, coisinhas da Dona Bom, tem uma playlist aqui recheada de coisas da Vom, com maquiagem, abertura de caixa, com resenhas, com lançamentos, com novidades, então assim, se inscreve aqui no canal pra você ficar comigo com os outros vídeos que eu não divirto, tá? Vamos começar esse vídeo! Ó, a caixa tá bem aqui, é uma caixa muito grande, enorme essa caixa, amiga! Tem muitas coisas legais, já peguei a minha tesoura e vou abrir aqui com vocês. Tô tão ansiosa, gente! Essa caixa chegou, tem uns 4 dias e eu não abri essa caixa, então vocês conhecem que eu tô aqui muito ansiosa! Caraca! Tudo por vocês, tá? Então deixa o like que me valoriza! Tô abrindo... Pronto, já abri! Ai, que maravilhosa! Ó, os protetores, né, que sempre vem, que eu adoro estourar... Oxi! Parece uma criança! Vamos começar então... Minha cabelo tá meio rebelde hoje, você percebeu, né? Vamos começar ainda com as coisinhas de casa, tá? Lembrando, gente, eu tô muito empolgada, eu vou mudar de casa, tô muito feliz. Eu vou fazer um vídeo pra vocês contando melhor o que tá acontecendo, sobre a minha mudança, e vou tá fazendo um diário também aqui, quero saber se vocês querem. Então, por isso, eu tô comprando muitas coisinhas de casa, tudo que é de casa, eu quero. Porque eu quero reformar, mudar a minha cozinha, fazer um monte de coisa legal. Vamos lá! Bom, comprei mais potes... Não é novidade, pode desligar. Eu sempre compro potes. Aí, dessa vez eu comprei, aquele igual que eu comprei daquela vez, lembra? Aqueles 3? Só eu comprei do grande, olha, gente! Vai colocar biscoito, olha! Comprei o grandão, eu tenho esses 2 grandes agora, e tenho 3... 4 pequenos. 4 pequenos, agora esses 2 grandes, eu quero fazer um jogo, colocar tudo junto. Embora tenha um meu lá, pequeno, que é a tampa, gente, tá começando a querer descascar. Fiquei tão triste. Eu tô pensando em comprar um spray rose gold e colocar por cima, sabe? Pra ele não descascar. O que vocês acham? Ou passar base, não sei, dê uma dica aí pra mim, uma ideia do que eu faço. Mas eu acho maravilhoso, porque ele não é de vidro, eles são de plástico, ó. E pra mim tem que ser assim, gente, tudo de plástico, que eu sou muito desastrada. Bom, comprei esses 2 pra mim. Tudo que tá aqui não é só meu, tá? Tem coisas das minhas amigas também. Esse kit também é meu, de casa. Vocês lembram que eu comprei outra vez esse kit aqui? Vocês lembram? Eu vou até abrir com vocês. Eu não ia abrir, não, mas eu vou abrir só pra mostrar pra vocês. Eu já tenho um desse. E eu gosto muito, porque a tampa deles é colada assim, ó, tá vendo? Que é ótimo pra mim, porque as minhas tampas vão parar não sei aonde, minha amiga. Não sei aonde vai parar as tampas dos meus potes. Então eu gosto quando vem colada assim já, sabe? Aí esse daqui eu acho que vem em 5 potinhos, ó. E eu adoro. Todos eles com a tampa assim grudada. Eu acho muito bonitinho esses potes, ó. Eu já tenho um kit desse, agora eu comprei outro. Porque eu vou mudar um monte de poste no meu corte, tá? Já quebrou. Quer ver se tem mais alguma coisa de casa? Não, de casa foi só isso. Eu ganhei algumas coisas de brinde, ó. Eu ganhei umas sacolinhas de brinde, que eu comprei aqui uns produtos. E de brinde você ganhava sacolinhas, caixinhas, ó, tá vendo? Então esse daqui faz parte. Muito legal. Vou mostrar pra vocês aqui a revista que veio. Ó, a revista aqui da campanha. Que campanha que é essa, meu Deus do céu, peraí. Campanha 11, olha só. Com essa linda aqui na capa, com essa negra maravilhosa. Aí aqui tem também uma outra capa, ó, no final. Depois a gente dá uma olhadinha pra ver se tem lançamento. E o da moda casa, que eu achei lindo isso daqui, olha. Gente, olha esse kit de mini Mickey. Que coisa mais linda, cara. Tô louca pra ver essa revista aqui. Mas depois a gente dá uma curiada, tá? Ai, gente, olha que temos! Paleta facial de contorno. Aquele lançamento que teve no mês passado. A campanha passada. Eu comprei aqui a paleta de contorno, olha só. Muito, muitas resenhas virão. Por isso, eu falo pra você. Se inscreve no canal, que vão ter resenhas de semana ainda. Temos aqui também, dois tratamentos de cosméticos para os olhos. Esse daqui é da minha amiga, ó. Lá no Instagram, esses dias eu fiz uma rotina só... Um videozinho pro Instagram, tá? Vai lá no Instagram que você vai ver. Um videozinho de rotina só com a Avon. Aí tem uma amiga minha que falou assim, Sully, eu quero todos esses produtos que você fez, gente. Então, vocês vão ver aqui todos os produtos. Esse daqui é um deles, que eu tô usando e ela quis também. Que é o Duo para olhos, ó, da Renew Clinical. É muito bom esse Duo. Ela pediu esse. Ela pediu também a máscara esfoliante com vitamina C, que você sabe que eu adoro. Tá sendo a minha paixão ultimamente essa máscara esfoliante. Muito, muito boa, muito top. Ela pediu também o Avon Care, aquele noite. O vermelhinho, ó. Também eu usei no vídeo e ela pediu. E eu cumpri pra ela, pedi pra ela, né? Também temos aqui um tônico facial com a vitamina C. Também da Renew. Eu tô apaixonada nesse tônico. É da minha amiga também, que ela pediu o kit, né? E, gente, esse tônico aqui é divino. É muito maravilhoso. O meu tá quase chegando na metade já de tanto que eu uso. Eu uso todo dia. Eu uso todo dia, de manhã e à noite. De dia e de noite eu uso ele. Eu tô muito apaixonada, gente. É um tipo de produto que a gente não consegue ficar sem. Que dá uma viciada, entendeu? Aí ela quis também, ó. Comprei pra ela. Ela vai amar. Certeza que ela vai amar. Ah, esse sabonete aqui eu ganhei de brinde. Porque eu comprei algumas coisas. Aí eu ganhei de brinde. Eu já tenho um desse. Aí eu ganhei esse daqui também. Só que esse daqui acaba muito rápido, esses sabonetes comigo, né? Então eu fiquei muito feliz que eu ganhei de brinde. Porque fica um estoque aí. Porque eu uso demais sabonete pra pele. Então eu amei esse brinde. É bom, obrigada, ó. Temos também aqui sabonete. Olha que eu adoro. Sabonete é a flor da pele. Radiante da Encanto. Muito legal. Radiante é a flor da pele. Pronto. Vou explicar o melhor produto, minha filha. Radiante é a flor da pele. Frutas e flores vermelhas. Um kit de sabonete aí. Esse eu não sei de quem que é, não. Acho que é da minha prima. Esse é meu, que eu vou te mostrar agora. Que é um lançamento. Nossa, que estranho. Eu vou fazer a resenha dele. Já gostei da textura dele. Achei diferente. Que é a água micelária revitalizante da Renew. Olha só. É um lançamento aí da Avon. Eu tô achando a textura dele, ó. Meia... A água dele é grossa, sabe? Não é uma água micelária normal. Vou falar mais sobre ele na resenha, tá? Se inscreve aqui. O que que é isso? Ah, tá. Se inscreve da minha amiga também. Um ralador de alho. Que ela pediu. Porque eu amo. Aí ela queria aquele de rodar. Sabe aquele de rodar? Falei, amiga, se você rodar machuca a minha mão. Eu prefiro o ralador. Aí ela quis o ralador. Ó, peguei pra ela um raladorzinho de alho. Muito bom esse ralador. É aquele da Masterchef. Deixa eu ver se tá aberto. Não, não tá aberto. Não posso abrir. Aqui da Masterchef que você vai ralando, assim, o alho, sabe? Ele é muito bom. Temos também aqui um sabonete em gel de limpeza. Também é da minha amiga que pediu o kit. Olha só. Muito bom esse sabonete. Gente, não fico sem ele, não. Esse sabonete da Clear Skin é muito top pra você que tem pele oleosa. É muito bom, real. E quando eu fiz o videozinho e eu usei ele, ela também quis. Peguei um pra ela. Mas esse aqui, gente, todo mundo tem que ter. É muito top. Aí eu também ganhei de brinde, ó, outro creme noite, ó, da Von Care. Tô pensando, sinceramente, em colocar ali no kit pra vocês, de sorteio que teremos aqui no canal, de 15 mil inscritos. Já estamos com 16 mil, né? Foi muito rápido. Mas nós vamos fazer o sorteio de 15 mil inscritos aqui no canal em breve. Então, esperando se a pandemia passar, nós vamos fazer o nosso sorteio. Tô pensando, sinceramente, em colocar pra vocês isso aqui no sorteio. Novinho. Eu sei que eu não abro nada. Tudo que vocês vão ganhar é tudo novo. Olha esse lançamento, cara. Vamos ter resenha aqui no canal. Tô muito empolgada, mano. Aquela base. A Von Power Stay. Olha só, gente. Estão tão ansiosas nessa base. Meu Deus. Será que a cor vai dar certo, gente? Será? Vai ter resenha essa semana, tá? Acho que amanhã eu já gravo pra vocês. Vai ser bafo. Comprei pra mim esse, tá? Que tava faltando aí pra mim um creme noite. Sabe? Um creme mais forte de antidade pra usar pra rotina com vocês. E eu comprei. Que é esse daqui, antidade dia, ó. Da Renew. Comenta aí se ele é bom, se vocês gostam, se vocês usam. Porque eu nunca usei. Comprei o dia e comprei o noite. Da Renew, ó. Ele é aquele 35 mais, se eu não me engano. Tá? Como já passei os 35, né, amiga? Eu comprei. Quem já usou aí, quem usa, comenta aí pra mim. Fala o que vocês acham. Eu comprei pra poder tá fazendo um vídeo de rotina pra vocês. Comprei porque eu preciso. Porque eu não tenho muitos cremes da Avon. Se eu tenho um creme da Avon, de rosto, é aquele creme da Clear Skin. Então eu comprei esse daqui pra poder tá fazendo um videozinho pra vocês. Comenta aí se vocês usam, se vocês gostam. E só, amiga. Acabou, acabou, acabou. Vamos ver aqui um pouquinho de vista. Vamos ver um pouco o que tem de lançamento, de coisas importantes, coisas legais. Isso aqui já lançou, não já? Ah, eu tenho esse daqui, ó. Perfume Orquídea. Eu tenho dele. Ah, são kits, né? Ó. Acho que são kits aí já pro dia dos namorados. Muito legal. Quem tem namorado? Comenta. Ai, nosso pó banana, amiga. O nosso pó banana. Avon, muito obrigada por ter ouvido nossas orações, Avon. Meu Deus, como eu pedi um pó banana nessa vida, gente. Meu Deus. Temos aqui já, ó. Ó, como lançamento. Banana powder. Vamos dar uma olhada nele, peraí, que eu vou lá. Vou lá no pó, pera. Gente, tem muitos kits legais pro dia dos namorados. Muitos kits legais mesmo. Muito legal os kits. Eu amei. Tô aqui folheando e amando. Achamos, amiga. Achamos. Olha só. Gente, que bênção. Tava tão empolgada. Mas tá carinho, hein? R$60, gente. R$59,90. De R$70, tá por R$60, né? No lançamento. Banana powder. Qual finalizador? Mate, trofino e amarelado. Ele reflete a luz para realçar áreas do rosto. Que coisa de iluminação, né? Mas eu vou comprar, óbvio. Vou comprar pra poder testar com vocês. Quero usar ele com a base steak, com um quarteto de corretivo. Meu Deus. Pensa no bapho que vai ser esse vídeo. Tem muitos lançamentos, ó. Tem esse também da Von Care. Olha que lindo, gente. Que embalagem linda é essa? Eu amo embalagem. Esse daqui eu deixaria no banheiro. Tipo assim, pra quem quisesse usar, sabe? Uma embalagem que eu deixaria no banheiro porque é do coração no banheiro. Vai ser um bapho no apartamento. E vamos ver que tem mais coisas legais. Deixa eu ver. Ah, esse daqui... Nós vamos ter resenha disso, tá? Em breve, amiga. Sim. Sim, senhoras. Sim, senhoras. Se inscreve aqui no canal. Faz desfélicidade. E os kits estão lindos. Os kits estão lindos. É de ir aos namorados. Muito legal. Amei os kitzinhos. Ai, meu amor. Esse é o vídeo de hoje. Esse é o vídeo das aberturas de casa da Dona Von. Dona Von que tá sempre aqui no canal. Vocês amam os vídeos da Von. É incrível. Eu falo que a Von é dona do Brasil, cara. Porque vocês amam a Dona Von. Amo. Eu também amo muito a Dona Von. Se inscreve no canal se você gostou. Deixa um like bem cheiroso. Bem bonito do amor. Like do amor real, hein? Pra mim, tá bom? Ah, no Instagram pra gente conversar mais. Também tem várias coisas legais no feed pra você ver, assistir, compartilhar com as amigas, tá? Oi, meu amorzinho. Nesse coração lindo, cheiroso, maravilhoso. Que eu amo esse coração da vida toda. A gente se encontra aqui no próximo vídeo. Assim, meu amor. Seremos juntas novamente. Novamente como sempre, tá? Sempre juntas. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.